A nova sede da Polícia Rodoviária Federal fica no cruzamento das ruas 143 e 147 no setor marista. A estrutura administrativa, que tem 12 andares, é mais ampla e mais moderna do que a que funcionava no setor dos funcionários. Os atendimentos à população já começam nesta terça-feira. Essa sede aqui, o que ela tem diferente é um maior espaço, maior conforto, acessibilidade para todos que buscam os serviços da PRF em Goiás. É uma sede que vai facilitar a busca pelos serviços de boletim de acidente de trânsito, formulário de indicação de condutor infrator, recurso de multa. A inauguração da nova sede contou com um evento cheio de autoridades políticas, entre elas o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. O ministro destacou a importância das forças policiais ao ressaltar a dificuldade de fazer segurança pública no país. Cuidar cada vez mais da parte de inteligência, da integração das forças, da nossa fronteira. Tudo isso tem sido feito, tem sido remodelado e os números já mostram que nós estamos no caminho certo. Durante o evento, Ronaldo Caiado recebeu a medalha Washington Luiz, a mais alta honraria dada a alguém que não é da polícia por ter prestado serviços à própria instituição. O chefe da executiva assinou um termo de cooperação com a União para integrar os serviços entre Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar de Goiás. A importância total no combate ao crime organizado. As polícias federais e estaduais precisam trabalhar juntas, precisam compartilhar tecnologias e inteligência para que a gente, como eu disse aqui, possa fazer frente ao crime organizado em nosso Brasil. Investigações, enfim, tudo que acontece na segurança pública precisa ser compartilhado entre os estados e o governo federal e os órgãos federais para que a gente possa ter sucesso nisso. O ministro também falou sobre o último concurso público da PRF e o chamamento dos aprovados. A gente tem todo o interesse em trazer essas pessoas para os quadros da Polícia Rodoviária Federal. Existem alguns excedentes também da Polícia Federal, do Departamento Penitenciário Federal e a nossa ideia é chamar todos. Começamos mais um curso de formação na Polícia Federal e a nossa ideia em breve é começar mais um na PRF. A Polícia Rodoviária Federal aqui de Goiás completa 63 anos em abril. Mais de 500 policiais fazem parte do efetivo que fiscaliza 3 mil quilômetros de rodovias. A nova sede é um marco para a história da PRF. E falando em história, esse aqui carrega muitas. Foi uma das primeiras viaturas utilizadas pela PRF aqui no estado. O Fusca é de 1967.